Hoje eu estou aqui com o José, José Henrique Oliveira. E o José me disse o seguinte, eu fui de assistente a analista pleno em menos de cinco meses e muito disso se deve ao Excel Impressionador. José, é verdade isso aí? Cara, totalmente. O Excel Impressionador deu uma diferença gigantesca, foi o que de fato alavancou de verdade. Eu sou uma prova viva, de cara fica meio assim, mas é pura verdade. Muito maneiro. E agora eu queria, José, que você contasse para a galera que está assistindo a gente como é que foi essa trajetória. Como é que você saiu de assistente em uma empresa e virou analista pleno que está em algumas posições acima em uma outra empresa? Tranquilo. Eu trabalhava como assistente já há certos anos eu trabalhei com Excel. E tinha na minha cabeça que eu entendia muito e tal. Até que eu entrei na empresa onde eu trabalhava como assistente e tinha um cara que manjava muito. O cara era muito fera, só que ele saiu. E aí eu acabei assumindo as demandas dele e eu percebi que eu realmente não sabia quase nada do que eu imaginava que eu soubesse. E aí eu comecei a procurar uns cursos na internet e tal. Topei com a hashtag. E uma coisa que me chamou muita atenção na época era a questão meu, você vai virar uma máquina de elogio. Você é o Excel Impressionador, é a símola avançada. Cara, além do avançado, fica com aquilo na cabeça. E fui conhecer, cara. Aí vi algumas aulas no YouTube e tal. E falei, cara, participei da semana do Excel. Me inscrevi. Aí apareceu a chance do curso e me joguei. Antes de terminar o curso, cara, eu continuava na posição de assistente. Mas a minha empresa onde eu trabalhava tinha um polo em Curitiba e São Paulo. E eu fiquei responsável pela criação de dashboards. E os controles em si de todas as filiais eram todos centrados na minha pessoa em Curitiba. E isso aí já começou a me dar muito destaque. E aquela questão de máquina de elogio, cara, é totalmente irreal. Eu sempre gostei de ajudar muito as pessoas. E alguém perguntava, meu, dá pra fazer no Excel? Dá pra fazer? Aí você ajuda um aqui, ajuda um lá. Você acaba virando uma referência. É inevitável. E quando a cara pensa, meu, Excel? Eu vou chamar o Henrique. Excel? Chama o Gouveia. Excel? Chama o José. E aí começou a ficar muito forte a demanda. Surgiu uma vaga de analista. E acabei pulando pra empresa como analista júnior. Eu fiquei novamente responsável pelos controles. Até que surgiu uma vaga de analista pleno em outra. E aí eu me joguei. E todas elas sempre tem o teste de Excel, né? E quando eu recebia o teste de Excel, eu sempre colocava uma coisinha a mais. Ah, transforma na tabela, faz uma fórmula. E, cara, com o suporte da hashtag, não somente nas aulas, mas a possibilidade de você poder deixar a dúvida pra que seja respondida e você aplicar no campo de trabalho, é sucesso puro lá. Muito maneiro. E esse processo todo de assistente a analista júnior e depois analista pleno, ele ocorreu em menos de um semestre, foi isso? Não, cinco meses, cara. Eu saí em julho da primeira empresa, entrei na segunda como analista júnior. Em setembro, eu entrei com o pleno na outra atual, que estou hoje. E, cara, cinco meses mudou totalmente a vida, assim. E isso por causa do Excel. Você acha que se não fosse o Excel, não teria rolado isso? Cara, não teria. Porque é o destaque em si. É aquele negócio, quando você fala que você sabe Excel, aí não tem como fugir disso. O pessoal cresce o olho. Você sabe mesmo? Tem uma tabela aqui, o negócio, e o resto é história. Pô, muito maneiro. Deixa eu perguntar uma coisa, José. Você falou que você deu uma procurada em vários cursos, né? Você deve ter visto no YouTube e tal. Teve alguma coisa que chamou a tua atenção para o nosso conteúdo? Algum aspecto, a didática? O que foi que chamou a tua atenção para a gente, especificamente? Foram três pontos, cara. A didática, a dinâmica e o foco voltado para o mercado de trabalho. Não é aquela coisa que fica pescando, então vai ensinar todo o rudimento para depois chegar onde eu precisava. Não, cara, tem aquela questão de prova de concurso, prova de processo seletivo, e soma seco já contando valores e tudo. Cara, era o que eu precisava. Não precisei ficar garimpando, garimpando. E quando eu vi que tinha tudo isso, eu falei, cara, não tem como não assinar. E uma coisa que a hashtag deu uma grande diferença no meu currículo em si, dentro do LinkedIn, é que graças à hashtag, eu tenho a certificação do LinkedIn que eu sei Excel. Então, cara, isso dá uma diferença muito grande. Dá uma diferença muito grande. Você fez a prova lá do LinkedIn. Porque falam que é difícil essa prova, né? Cara, é difícil. Ela é totalmente em inglês. O que pesa, na verdade, grande parte é o inglês. Alguns termos muito técnicos. Quem consegue desenrolar o inglês vai tranquilo, vai travar num termo técnico ou outro. Mas a prova não é tão simples, não. Por exemplo, a prova para entrar em processo seletivo é bem mais tranquilo. Mas, velho, com o que eu já sabia, com o que eu tinha aprendido, eu não tive problema. Tanto que eu fiquei entre os 5% do público que fez a prova do LinkedIn. Cara, entre 17 milhões. É um público que é considerado. Que maneiro. E tudo com a base do que você é impressionador. Não, exatamente, cara. De verdade, impressiona mesmo. Muito maneiro. Uma pergunta, José. Quando você assinou o curso, como é que foi o seu planejamento para assistir às aulas? Você assistia várias horas por dia? Você tinha um calendário? Como é que funcionou isso para você? Cara, eu sou um cara bem regrado. De cara, eu tinha algumas demandas específicas que eu precisava entregar. Eu precisava transformar alguns trabalhos que já existiam, que eu acabei herdando. Então, eu fui de cara dentro desse conteúdo. Uma coisa que é bem... Gostei bastante da plataforma é a divisão pelos tópicos, né? Do que eu precisava. Então, eu precisava ver uma questão de validação de dados para mudar a cor e fazer com a tabela dinâmica e tudo, integrar tudo isso. Cara, você já vai lá. A questão dos dashboards prontos, cara. Isso dá muita ideia. Muito insumo para você criar e adaptar o seu próprio. Então, eu fui pescando nessa parte e depois voltei na base. Que era super importante para eu consolidar alguns conceitos que eu não tinha, de fato, aprendido ainda. Então, aí depois fui fazendo. Cara, porque é aquela questão. É uma coisa que eu gosto muito da plataforma, principalmente. Fora a questão de você encaminhar dúvidas e receber a resposta, é justamente essa parte das dúvidas. Porque são praticamente várias aulas que tem dentro do mesmo módulo. Você vê a aula e quando você lê as perguntas e as respostas da hashtag, cara, você aprende muito ali também. Então, não fica somente no plano de aula, sabe? Isso dá uma acelerada monstro. Maneiro. Uma outra coisa que me chamou a atenção do que você falou também foi o seguinte, a gente fala muito que existe esse lance de você ir além do avançado para você virar uma máquina de elogios, para você conseguir fazer os dashboards impressionadores. E muita gente escuta isso e fala assim, ah, isso aí deve ser papo para vender curso e tal. O que você, que vivenciou, tem para falar sobre isso? Cara, eu sou a prova viva de que eu ficava pensando, mas será que é, cara? Será que é mesmo? Você fica inseguro, né? Porque agora está mudando muito essa cultura, essa transformação digital. Você consegue fazer vários cursos à distância. Antes ficava, não era tão comum. Então, o que agora você tem que fazer é mirar no certo e fazer. E eu ficava meio inseguro somente por isso. Falei, cara, será que eu vou aprender bem à distância mesmo? Será que é isso? E eu falei, cara, vou jogar, vamos ver qual que é. E uma coisa que me chamou a atenção na proposta era que falava, cara, quanto você acha que custa para você receber o cargo que você quer? Você vai recuperar isso logo. Cara, é a mais pura verdade. É que não foi a prova, é que cinco meses eu já apaguei o Excel Impressionador várias vezes. Várias vezes pelo que eu já recebo. E eu fiquei meio assim, mas quando comecei a fazer que o pessoal começou a prestar atenção, falar, cara, uma pergunta que eu gosto muito, muito, até hoje escuto, que é quando eu vou apresentar alguma coisa, o pessoal pergunta, cara, isso daí é Excel. Isso aí é um site. Isso aí, cara, isso é muito comum e eu acho super divertido. Fala, velho, Excel. E eu acho isso demais, assim. É um impacto que a gente impressiona, que você mostra e fala, velho, nunca vi isso daí. Nunca vi alguém fazer. E aparentemente é uma coisa totalmente rutineira para quem já trabalha com isso e quem realmente domina as ferramentas do Excel. Mas para quem não tem contato e para quem realmente não consegue concatenar no uso das ferramentas disponíveis, parece que é uma coisa de outro mundo. Legal. Hoje em dia, você então é referência lá na empresa de Excel. Quando alguém tem alguma dúvida, te chama para ajudar e você consegue ter esse papel também de ser um professor dentro da empresa? Total, cara. Tanto que na empresa, enquanto assistente e depois nas próximas, eu fazia treinamento de Excel para a área de staff, cara. Então, eu entrava com um supervisor novo na área de operação. Ah, tem uma equipe de treinamento que precisa usar a tabela dinâmica para preencher um formulário de reação dos alunos. Cara, como é que faz? Me chamavam para aplicar isso. Então, você não vira a sua referência para resolver uma fórmula ou outra. Eu falava, meu, qual que é a função para isso? Como é que você faz mais fácil? Mas você se torna referência para construir soluções. E aquele negócio se torna meio que um coringa. O pessoal usa você na sua área, mas acaba emprestando um pouquinho. Ó, vamos fazer um projeto. Ele vai atuar aqui. Vai acabar administrando um pouco aqui. Vamos lá. Então, você acaba sendo útil em diversas frentes. Não somente para quem pensa que é somente calcular com Excel, é só estatístico ou é só tabela. Cara, vai muito além disso. Muito maneiro. Muito maneiro. E, cara, eu queria te perguntar uma última coisa. Tem muita gente que está assistindo aqui esse bate-papo e talvez esteja na dúvida sobre entrar não no curso completo. E eu parto do princípio de que eu não tenho que forçar barra nenhuma. Eu tenho que basicamente apresentar a opção. Quem quiser vem, quem não quiser não vem. E eu queria que você, então, como uma pessoa que passou por esse momento de ter que tomar a decisão e quis tomar, desse um recado para quem está na dúvida. Porque, às vezes, o seu recado faz muito mais sentido que o meu, já que eu sou o dono do curso. Então, se você pudesse de alguma forma trocar uma ideia olho no olho com quem está nesse momento de dúvida, pô, caro demais, eu não tenho tempo, é online. O que você tem para falar para essa galera? Pessoal, é muito simples, é bem direto. Façam. Se eu pudesse dar um conselho para vocês, façam. Porque quem trabalha com Excel e foi o que eu passei e vejo várias pessoas passando que trabalham comigo ou que já trabalharam, quem acaba assumindo uma série de demandas no Excel tem um problema que é uma palavra-chave. segurança. Quando alguém te pede alguma coisa, você sente seguro para construir? Se alguém for te pedir um dado, um gráfico, um estudo, você consegue fazer? Você fica seguro? Ou você dá aquela tremida, não sabe se dá? Hoje, qualquer coisa que alguém me pergunta no Excel, eu falo, cara, dá para fazer. Dá para fazer. Só tem que ver. Então, vou, estruturo, faço o plano de negócio que eu tenho que fazer, aplico e dá certo. Então, pessoal, de verdade, façam o custo, não é nem de longe o que vocês vão acabar recuperando, recupera bem rápido, porque não é exagero, de verdade. Meu LinkedIn, depois procura o meu nome e vocês vão achar, vocês vão ver a minha escalada dentro do LinkedIn, vão ver a certificação lá da prova, não tem nada escondido para ninguém. E é a mais pura verdade, você é um investimento e dá para se programar. A princípio tem os dois anos, você pode pegar o vitalício. Cara, dá tempo de sobra, você pode pegar a princípio no que você precisa para tratar o que você tem e depois fazer como eu fiz, aprender realmente bem a fundo. Ou pode fazer o contrário, eu começo a aprender bem a fundo e isso é de cada um, mas tem assim, dentro da plataforma, você faz o que você quiser e, cara, na real, sucesso é garantido. Muito maneiro, cara. Qual é o seu LinkedIn só para o pessoal que é mais desconfiado poder ir lá ver? José Henrique Gouveia de Oliveira. Vai buscar, vai ver esse cara que me fala, e vai ver que está lá, não é mentira. E agora, só para a gente finalizar o título dessa nossa conversa, eu vou colocar assim, fui de assistente a analista pleno em menos de cinco meses e muito disso por causa do que ser um impressionador. Verdadeiro? Está aprovado? Pode jogar. Obrigadão, José. Foi um prazer conversar com você, cara. Eu agradeço. Obrigadão, até mais. você falou, pessoal. Façam, é? Porra, José, muito top, cara. Gostei muito. Não sei se você nem vai ler depois. É só botar o teu vídeo aí. Não, foi, adorei, cara. Foi realmente aquele negócio. Não exagirei nada. Não precisei, você sente quando é realmente natural, cara. Você não precisa ficar enfeitando. Porque foi realmente o caminho das pedras foi o que rolou. E é bem isso, cara. Excel é uma divisão. Tanto que da hashtag, cara, com exceção do SQL, eu tenho todos os outros, cara. Caraca, tem Power BI, VBA, Python? Cara, é outra coisa. O Power BI e principalmente o VBA a princípio, depois comecei a fazer algumas coisas, cara. Hoje, por exemplo, fiquei automatizando alguns processos lá da empresa, demorei três horas para fazer. Só que, cara, se os caras levarem cinco minutos para atualizar o que eles faziam em quatro horas todo dia, é muito, cara. Então, isso, velho, faz assim, o nome para os caras, velho. É outra vida. Muito foda a tua história. Obrigado. Obrigado mesmo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.